Seja muito bem-vindo ao Privilégio, o seu programa sobre mercado de luxo. Essa semana nos despedimos do verão. É hora de dar boas-vindas ao outono. Enquanto você começa a curtir a nova estação, dá uma olhadinha no que preparamos para a edição de hoje. Você vai ver a exposição História do Sapato, que acontece no Shopping Vitória. Vamos mostrar o seminário Sucesso e Batom. Os alunos do Centro Educacional Grão de Mostarda participaram do primeiro encontro Mão na Massa. E tem ainda a dica de luxo e as notícias Privilégio. Gostou? Então continue comigo, porque seu mundo Privilégio já está no ar. Eu confesso que sou apaixonada por sapatos. E você também é? Se você adora esse acessório, vai gostar bastante de conhecer a exposição História do Sapato, que acontece no Shopping Vitória. Toda mulher fica hipnotizada em frente a uma vitrine quando vê aquele sapato lindo. Parece que foi feito para o seu pé, não é mesmo? Agora imagine ficar pertinho daqueles sapatos, os sonhos, que você só vê no pé das atrizes de cinema. Mas isso é possível. Está aberta a exposição História do Sapato na Praça Central do Shopping Vitória, com um acervo de 90 modelos exclusivos. A mostra reúne desde réplicas de calçados criados antes de Cristo a modelos de famosos. São 12 vitrines, divididas em 5 temas. São eles, sapatos antigos, com desenhos, glamour, linha de famosos, além da sessão de sapatos únicos. Um presente mais do que especial para o mês que se comemora o Dia da Mulher. A mulher hoje ocupa um espaço muito relevante na sociedade, no mercado de trabalho. A mulher está em todos os setores, mas quando ela se depara com uma vitrine, com um sapato... É sonho, né? É a coisa do lúdico mesmo. E a gente achou que era uma bela homenagem ao Dia Internacional da Mulher, trazer uma exposição dessa que traz a história contada através dos sapatos. Nessa exposição, você também pode acompanhar uma linha do tempo com curiosidades e a evolução dos calçados. A gente pode contar histórias de várias maneiras, né? Essa é uma história contada através dos sapatos. Eles mudam conforme a época, conforme a necessidade, conforme a atuação da mulher. Tem sapatos ali que a gente vê que exprimem a opressão que a mulher tinha, com sapatos muito apertados, menores do que o tamanho realmente do pé. Outros que mostram ela em sua exuberância, com saltos enormes. Então, mostra um pouco da evolução da mulher também na sociedade. É bem legal isso. Os sapatos queridinhos das atrizes de Hollywood, entre outras personalidades, também estão expostos. Tem muita gente que vai querer levar o calçado seu ídolo para casa. Mas, infelizmente, eles não estão à venda. Tem pessoas que olham esses sapatos e dizem assim, nossa, eu queria esse. Eu mesmo já vi uns dois ou três modelos ali que eu adoraria, que eu usaria facilmente. Então, não tem como. Já chegaram várias pessoas, já mandaram e-mails querendo saber se poderiam comprar esses sapatos. E esses sapatos, infelizmente, só estão à exposição mesmo. Toda mulher é curiosa e ama sapatos. Tenho certeza que você vai conferir de perto essa exposição. A exposição está na Praça Central do Shopping Vitória e fica até o dia 29 de março. Então, aproveite o fim de semana para ir lá conferir. Um encontro de liderança feminina com o universo de temas voltado para a mulher moderna. Assim foi o seminário Sucesso e Batom. Cerca de 400 mulheres estiveram no Centro de Convenções de Vitória para uma tarde de aprendizado. Confira. Fabíola, como surgiu a ideia do Sucesso e Batom? A ideia do Sucesso e Batom surgiu a partir das minhas próprias necessidades. Eu sou mulher, né? Mas, principalmente, pelo que eu observo no mercado de trabalho. Eu sou coach consultora. A gente está em contato com muitas mulheres o tempo inteiro. E a gente observa que nós queremos tudo e nós, por favor, podemos. Mas será que tem uma necessidade de conversar de novo? De conciliar melhor esse papel pessoal e profissional? Será que a forma que a gente tem hoje, a jornada de trabalho que a gente tem hoje, será que existe uma flexibilidade que o mercado teria que entender para que a mulher continue tendo oportunidade, mas sem deixar a vida pessoal dela também de lado? Que necessidade é essa que a mulher tem, que o homem, teoricamente, não tem? Ou não tem nessa mesma ordem, né? Essa demanda tão grande que a mulher tem de cuidar da família é superior do que o homem. Eu não gosto de ficar em casa. Eu vou trabalhar. Eu acho que as minhas amigas adoram trabalhar. A gente prefere fazer corrido do que não fazer. Mas tem uma conta que chega, principalmente quando envolve a educação de filhos, que é o que o Jicovati está falando para a gente hoje. O Jicovati é um dos pioneiros nesse assunto sobre comportamento humano, né? Ele é o maior especialista do Brasil. A gente está, assim, muito feliz que o Jicovati quase não palestra mais. Mas quando ele entendeu a dinâmica do evento, só para mulheres, lidar com os múltiplos papéis, o tema relacionamento, esse ano a gente está com o tema de vando sexo forte, ele veio prontamente. A gente está muito feliz, realmente, com a presença dele. E ele, assim, um dos primeiros a falar sobre o masculino e o feminino, que está no homem e na mulher, mas a gente não pode perder a essência feminina. Que é uma essência cuidadora, é uma essência que coopera, o homem é um pouquinho mais competitivo. Então tem uma essência que precisa ser respeitada, porque o mundo é feito exatamente do equilíbrio, da harmonia entre o masculino e o feminino. Doutor Jicovati, o senhor tem 46 anos de carreira e é um dos pioneiros no Brasil, né? No estudo de sexo, comportamento, né? Na verdade, fui o pioneiro mesmo, porque eu comecei a trabalhar com sexualidade ainda nos anos 60, né? 68, 69, então, sexo. Depois do sexo, eu enjoei um pouco, aí fui para os assuntos do amor, né? E hoje mistura tudo. Hoje eu trabalho um pouco de amor, família, vida conjugal principalmente, educação de filhos, problema de ordem moral, valores, egoísmo, generosidade. Tem um monte de assuntos que eu tenho trabalhado, né? O que as pessoas reclamam mais quando vão consultar com o senhor? O maior queixa hoje são relações conjugais, quer dizer, dificuldade no relacionamento homem e mulher, e muitas queixas acerca de como educar os filhos. A educação dos filhos hoje é um grande problema. O senhor falou que as pessoas estão falando pouco em sexo. Elas já estão achando que estão resolvidas nesse assunto? Estão todo mundo achando que está sem graça já, que está todo mundo resolvido, todo mundo sabe tudo. E, ó, vou te falar uma coisa. Eu acho que nos casais, casados, a vida sexual empobreceu. A frequência das relações diminuiu, ou porque todo mundo trabalha, está todo mundo exausto de noite, homens e mulheres, ou porque ficou meio sem graça a coisa quando não tem jogo de sedução, de poder, etc. E parece que os casais, então, têm uma vida sexual muito mais pobre do que antes. As estatísticas dizem isso. Se antigamente se falava em duas, três relações por semana, nos casais jovens ainda, vamos dizer, hoje se fala em três relações por mês. O que o senhor diria para os casais que estão em casa e gostariam de ter uma vida melhor, uma qualidade de vida, um relacionamento melhor? Eu acho que tem que buscar afinidades. E se as pessoas, aquele que é mais egoísta, tem que se tornar um pouco menos, aquele que é muito bonzinho, muito tolerante, tem que se tornar menos também. Tem que encontrar um ponto de aproximação moral, condição, inclusive, fundamental para a boa educação dos filhos, porque um dos problemas de ter dois modelos, quer dizer, o pai é de um jeito, a mãe é de outro jeito, a tampa e a panela, é que os filhos têm dois modelos também. Então, isso tem que homogeneizar. Então, pessoas parecidas têm filhos só de um modelo e, provavelmente, é o modo como as famílias vão poder influir um pouco mais sobre a educação. A mulher moderna é várias em uma só. Trabalha, cuida dos filhos e da casa e, claro, arruma tempo para se cuidar. E na clínica da doutora Marcela Rodrigues, você encontra vários tratamentos, inclusive para as temidas estrias. Dá uma passadinha lá e saiba qual o melhor tratamento para você ficar sempre bela. No próximo bloco, vamos mostrar um treinamento de alta intensidade. Você não pode perder, daqui a pouco. Seu estilo varia com cada ocasião. Então, por que usar sempre os mesmos óculos? Diferencie seus looks apostando nos detalhes e o melhor jeito de fazer isso é investir no seu olhar. Na sua Nótica, você encontra o diferencial certo para o seu dia a dia com as nossas melhores marcas de óculos. Tudo em até 12 vezes, sem juros no cartão. Curta o Facebook da sua Nótica e deixe o estilo invadir o seu olhar. alltså, você encontra o nosso amigo. Música 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 Obrigado.